Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal E hoje galera, eu vou gravar um vídeo para vocês, um tour pela minha bolsa, exatamente Eu estou gravando aqui dentro do carro, porque eu estou no meu trabalho Estou meio parada aqui, está tudo muito tranquilo Então resolvi gravar esse vídeo para vocês, vai ser um vídeo super rapidinho Mostrando para vocês o que tem na minha bolsa Matando aí a curiosidade de algumas pessoas Todo mundo que pega na minha bolsa e fala assim Meu, o que você carrega aqui? Chumbo? Não é possível O que você carrega aqui? É pesado Minha bolsa realmente é pesada, tem muita coisa dentro Então acompanha comigo até o final desse vídeo, assiste até o final Deixa aquele like para mim, se inscreve no canal galera Deixa um comentário, compartilhe com os amigos aí E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Que eu vou estar fazendo aqui para vocês, tá bom? E segue também a gente aí nas redes sociais Arroba by Pamela Trindade e arroba Pamela.grace E bora acompanhar o vídeo comigo Vou mostrar para vocês o que tem na minha bolsa Minha bolsa, ela é... Gente, eu adoro essa bolsa Não é tão grande, está vendo? Vai quase um palmo da minha mão, está vendo? Mas nela cabe tudo o que eu preciso Aí o pessoal fala assim, nossa, que bolsa pesada O pessoal fala assim, o que você carrega nessa bolsa? Chumbo, minha filha? Eu falo, é mais ou menos, é bem por aí mesmo Porque na minha bolsa tem tudo o que eu preciso Tudo, tudo o que eu preciso está aqui dentro da minha bolsa Gente, vocês devem estar se perguntando assim O que essa doida está gravando dentro do carro? É porque eu estou aqui no meu serviço e está tudo muito tranquilo Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês Um tour pela minha bolsa Que dá para gravar aqui dentro do carro, entendeu? Por isso que eu estou dentro do carro Começando a tirar o peso da minha bolsa Aqui dentro, gente Não é só uma bolsa de mulher É uma bolsa de mãe também, né? Então vocês vão encontrar de tudo aqui dentro Eu carrego essa saboneteira Porque na verdade não é sabonete que eu carrego, tá? Aqui dentro eu carrego os meus microfones, né? Os quais eu uso para gravar Então não é sempre assim Vai que eu estou numa oportunidade na rua que dá para gravar um vídeo Ou na casa de alguém que dá para gravar vídeo Então eu sempre estou levando esse microfone para todo lugar Ele não sai da minha bolsa Porque qualquer oportunidade que dá para me gravar Eu estou gravando Bom, como vocês sabem, eu sou mãe, né? Mãe de três Com dois pequenos Então eu tenho sempre que ter na minha bolsa Lenço umedecido E pelo menos uma fralda da Maluzinha Porque já aconteceu de eu esquecer a bolsa da Malu em casa, tá? Sair correndo que nem uma doida e acabar esquecendo Então eu já deixo por precaução uma fraldinha dela E o lencinho serve para tudo, né? Tanto para as crianças quando suja a mão, a boca Tanto para mim, né? Porque às vezes eu sujo a mão, sujo o sapato, sujo a roupa, sujo alguma coisa Então eu sempre gosto de ter um lenço umedecido desse daqui na minha bolsa Porque me salva, assim, várias situações Logicamente a minha carteira, né? E essa carteira, gente, ela é muito prática Olha, eu adoro essa carteira Todas as vezes que eu compro carteira tem que ser desse jeito, ó Ela tem muitas divisórias Deixa eu tomar cuidado para não cair tudo, tá vendo? Tem muita divisória dentro dela E eu gosto, tá vendo? Porque eu carrego muita coisa aqui Meus documentos todos estão aqui dentro Dinheiro, cartão, meus cartões de visita Tá tudo aqui Comprei essa carteira na Shein E eu achei ela, assim, maravilhosa Porque, assim, é difícil achar esse tipo de carteira Para comprar na loja Eu caço, caço para procurar e não acho Então eu acabei comprando na Shein essa daqui Que eu achei maravilhosa Gente, uma mulher, ela tem que ser perfumada Na vida, né? Quem me conhece sabe aí o quanto eu amo perfumes Eu amo perfumes Eu tenho muito, muito perfume em casa Eu tenho mais de 10 vidros de perfume Se vocês têm uma ideia E na minha bolsa eu carrego dois perfumes, né? São esses aqui São perfumes com cheiro de perfume importado Mas é um amigo meu Aqui do Riacho Grande Que faz esses perfumes para mim Que é o Fantasy, né? E o La Vie de Lancome Que, assim, gente, é o meu cheiro É maravilhoso esses dois perfumes E agora eu pedi para ele também o Good Girl É ele que faz esses perfumes, gente Mas, assim, a qualidade do perfume dele, assim, é sensacional É maravilhoso Então, eu sempre deixo esses dois perfumes aqui na minha bolsa Acho que é por isso que minha bolsa está tão pesada Por conta dos perfumes Mas eu gosto de ter esses dois perfumes aqui na minha bolsa Eu não gosto de tirar Gosto também de ter na bolsa Sempre um pacotinho de bolachinha Porque meus filhos sempre estão reclamando Mãe, eu estou com fome 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 Então, quando a gente tem um pacote de bolacha Tem horas que salva, sabe? Gente, minha bolsa cabe de um tudo Vocês não têm ideia Aqui eu falei para vocês É bolsa de mãe e bolsa de mulher ao mesmo tempo Ai, ai Bom Eu tenho o estojo de maquiagem meu, né? O estojo de make Mas na minha bolsa Eu gosto de carregar também Algumas maquiagens soltas Separadas Pouca coisa, tá? Que eu uso de maquiagem Eu gosto de estar levando na minha bolsa de maquiagem Um rímel, né? Porque para uma emergência, assim Vou estar em algum lugar Eu vou sair para algum lugar Não preciso estar levando todo o estojo de make Então eu gosto de levar esses quatro itens Que é o rímel Meu batonzinho Que logicamente é rosa Eu adoro Uma base Para tampar, assim, as imperfeições da cara E um pincel para poder passar a base Eu só levo isso de maquiagem na minha bolsa Só, mais nada Porque eu tenho o meu estojo de make Né? Mas eu gosto de andar com tudo aqui dentro da minha bolsa Como se fosse um uso diário Para uma emergência também Quem tem iPhone aí Sabe a dificuldade que é A bateria do celular, né? Então eu carrego também O meu carregador portátil Né? Para poder sempre ter uma Uma carguinha de bateria A postos Quando o meu celular está descarregando Então eu gosto de carregar esse carregador portátil Sempre na minha bolsa Preferência carregado Logicamente, né? Eu gosto de ter ele na minha bolsa O que faz pesar também a bolsa Né? Porque isso aqui pesa Para danar É bom Ter também na bolsa Remedinhos, né? Eu tenho três remedinhos aqui na minha bolsa Que é um Torsilax Porque vai que minha coluna Resolve travar Resolve doer Gosto de ter também uma de pirona Por causa de febre Alguma dor de cabeça e tal E o vonal Que é para enjoo Né? Ultimamente em casa Estava todo mundo com virose Então Estava a gente tomando aí O vonal o tempo todo Então eu já deixei na minha bolsa Para poder Também ter como emergência Tá? Esses remédios Porque sempre a gente nunca sabe Quando é que vai precisar, né? E eu uso bastante Torsilax Por conta da coluna Então eu deixo esses remédinhos Na minha bolsa já Para uma precaução Minha bolsa também tem Caneta Duas, né? De preferência E uma marca texto Porque eu tenho Meu caderninho de contas Que fica aqui no carro E eu sempre gosto De usar ela E marcar lá As contas que eu já paguei Então eu costumo tirar Essas canetas E esse marca texto Da minha bolsa Inclusive essas duas canetas Que eu roubei do meu marido Que eu vivo roubando Caneta dele Ou para amarrar cabelo Ou por roubar mesmo Eu vivo roubando As canetas dele Já falei para ele Que eu vou dar uma caixa De bique para ele De presente De tanta caneta Que eu roubo dele Gente, ele fica bravo Com o bique Que fica pé da vida Mas enfim Estou com duas canetas Que inclusive é do marido Que eu deixo na minha bolsa Tenho duas crianças pequenas Em casa Vocês vão dar risada agora Carrego dois pirulitos Na minha bolsa Porque tem horas Que eu quero Que a criança fica quieta E a única coisa Que faz as crianças Ficarem quietas É o estar do pirulito Então eu sempre deixo Dois pirulitinhos Aqui na minha bolsa Um chocolatinho também Para dar um calabouca Nas crianças Está entendendo? E assim a gente faz As crianças calabouca Com isso daqui Então eu sempre deixo Uma bolacha Um pirulito Uma bala Alguma coisa Para poder as crianças Ficar meio quieta Me dá sossego Olha Eu deixo na minha bolsa Também Uma A gente chama de piranha Que é um prendedor de cabelo Que vai que está muito calor Ou vai que marido chama A gente para ir em um motel Assim de improviso Para amarrar os cabelos Enfim Para prender as madeixas louras Mas deixa aqui então Nós deixa É triste hein loira Nós deixamos Eu deixo Essa presilha de cabelo Aqui para prender meus cabelos Uma lixa de unha Também Para o caso Da unha Dar uma lascada boa Um pente Logicamente Para pentear os cabelos Louro E eu deixo aqui Na minha bolsa Também Aqui dentro No bolsinho Aqui do lado Ela tem Dois compartimentos Uma aqui do lado E uma outra Aqui também Vou te mostrar Aqui ó Tem dois Está vendo? Um do lado de cá Uma do lado de cá Desse lado Desse lado aqui Do lado de cá Eu deixo Chuchinha de cabelo Porque também Às vezes Se é muito calor Eu não aguento Ficar com o cabelo solto Então eu gosto De ter chuchinha de cabelo Aqui na bolsa Que é para improviso No outro bolsinho Eu deixo Logicamente Meu cartão Sobre o meu canal No Youtube Que é onde eu vou Eu distribuo meu cartão Para poder divulgar Meu canal Como sou besta O documento do carro Também fica aqui Para uma eventualidade Eu já deixo aqui Apóstolos Bom pessoal É isso que tinha Na minha bolsa Só isso que tinha Na minha bolsa Gente Tudo isso aqui Estava dentro Da minha bolsa Olha É muita coisa Por isso que as pessoas Reclamam Que a minha bolsa É pesada Porque realmente Eu carrego muita coisa Na minha bolsa Mas são coisas Que eu sempre uso Todos os dias Que eu utilizo Todos os dias Que tudo para mim Tem funcionalidade aqui Então eu preciso Ter tudo isso Na minha bolsa É isso Né Mostrei para vocês O que que tem Na minha bolsa Um tour Pela minha bolsa Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Um vídeo rapidinho Curtinho Mostrando o que eu tenho Na minha bolsa Matando a curiosidade De muita gente Que segura a minha bolsa Na mão E fala O que que você carrega Aqui minha filha É chumbo O que que é Né Então agora Eu matei a curiosidade De todo mundo O que é que eu carrego Dentro da minha bolsa Então Deixa o like Para mim Se você gostou Desse vídeo E até o próximo vídeo Um beijo Para vocês Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma